Senta aqui Eu preciso descobrir o que sente o meu coração Quando você chegou e mexeu com meu sentimento Confundiu minha mente por dentro Pra depois sair de mim Sem avisar Me diz amor Sou covarde desse amor Tenho medo de me apaixonar de novo Ser escravo novamente desse amor Sou covarde desse amor Tenho medo de me apaixonar de novo Me entregar de cara a esse amor Diz por favor Se entre nós ainda existe amor Senta aqui Precisamos discutir A nossa relação Eu preciso descobrir o que sente o meu coração Quando você chegou e mexeu com meu sentimento Confundiu minha mente por dentro Pra depois sair de mim Sem avisar Me diz amor Sou covarde desse amor Tenho medo de me apaixonar de novo Me entregar de cara a esse amor Sou covarde desse amor Tenho medo de me apaixonar de novo Me entregar de cara a esse amor Diz por favor Diz por favor Se entre nós ainda existe amor Se entre nós ainda existe amor Oh 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 Tchau, tchau.